Nunca mais ouvi falar de amor Lembrando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor, eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, oh Que é louco pra não por você Ando louco de saudade Saudade, oh Que é louco pra não por você O tempo voa e não perdoa Só uma boa, só uma boa solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É de saudade E até se atreve voltar atrás Que a velha frase O vento leve Era até breve, não Nunca mais Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu via flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor, eu tive jeito de sorrir Eu te repito de abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louco pra não por você Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, oh Que é louco pra não por você O tempo voa E não perdoa Só magoa Sobredão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás Que a velha frase O vento leve Era até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais eu via flor Nunca mais um beija-flor Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca Por você Ando louca de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca Por você Ando louco, louca De saudade Saudade, diz aqui Saudade, oh Que é louca Por você Viva Leva Cruz! Viva Bete Carvalho!